Abre a roda, veja a roda, veja a roda, veja a baiana sambar. Abre a roda, veja a roda, veja a roda, veja a baiana sambar. Quando a baianinha sambar ao solo do meu violão, parece que foi o Amba dentro do meu coração. Quando a baianinha sambar ao solo do meu violão, parece que foi o Amba dentro do meu coração. Abre a roda, fecha 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 a roda Eu estou muito zangado com meu vinhoso bom filho Por deixar a baianinha fazer feitiço abrir Eu estou muito zangado com meu vinhoso bom filho Por deixar a baianinha fazer feitiço abrir Abre a roda, fecha 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 a roda Abre a roda, fecha a roda, fecha a roda, fecha a roda Abre a roda, fecha a roda, fecha a roda, fecha a roda Eu estou muito zangado com meu vinhoso bom filho Por deixar a baianinha fazer feitiço abrir Eu estou muito zangado com meu vinhoso bom filho Por deixar a baianinha fazer feitiço abrir Abre a roda, fecha 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 a roda Abre a roda, fecha a roda Abre a roda, fecha a roda, fecha a roda, fecha a roda, fecha a roda